E cara, foi mais pé no chão do que eu imaginei, velho. Essa luta da Kefra vs o Goku. Bem legal. Então, maluco, mais um episódio de Dragon Ball Super e Goku vs Kefra chegou. E eu acho, pelo menos, que ficou bem mais pé no chão do que eu já tinha antecipado, que seria o que foi algo muito positivo, na minha opinião. Mas vamos seguir aqui com o episódio. Durante o episódio, lógico, temos aí Kefra vs Goku, mas também temos uma pitadinha de Gohan e Piccolo vs aquela galera lá, os Namekuseijin do Universo 6. Também temos aí um pouquinho de Android 17, 18, até uma ideia aí do Kaioshin de fundir a Android 17, 18 pra formar o novo guerreiro. Há umas ideias de transformação de potado e tudo mais. O meu negócio realmente pegou aqui nesse episódio foi o fato de a luta ter sido pé no chão no quesito de power-up. Por exemplo, a Kefra normal tava metendo uma porrada no Goku Super Saiyajin Deus, mas ao decorrer do episódio foi lá explicado pelo Whis, pela galera que tá assistindo, que o Goku, ele tá mais fraco, cara. Ele não tá 100%, entendeu? Ele não recuperou realmente 100% da energia dele. Até quando ele se transformou em Super Saiyajin Blue, ele ainda tá, sabe, meio lascado, a luta do Jiren. Tem que, ele sempre tem que enfatizar isso, por causa que realmente, se você levar em conta, seria meio absurdo aí uma Kefra Super Saiyajin. Na minha opinião ali seria um Super Saiyajin 2, talvez, mas eu não quero realmente dizer que é um Super Saiyajin 2. Vou dizer um Super Saiyajin normal versus o Goku Super Saiyajin Blue, entendeu? Super Saiyajin Deus. E realmente poder disputar. Até que você leva em conta que quando realmente o Goku usa o Super Saiyajin Blue, a Kefra tem que usar o Super Saiyajin, e fica uma disputa. Realmente não... É... Fica um em cima do outro, entendeu? Quando chega ali, talvez, você pode considerar que a Kefra fica um pouco mais forte que o Super Saiyajin Blue, mas é um Goku suprimido, na questão de ele tá cansado, ele não tá 100%, Super Saiyajin Blue versus a Kefra. E ela tava empurrando ele, mas na hora que ele usa o Kaioken, acabou. Na hora que ele usa o Kaioken, acabou. Dá pra perceber que ela realmente não consegue mais acompanhar o Goku Super Saiyajin Blue no Kaioken. Tanto que, se não fosse aquela porrada que ela dá na cabeça dele, entendeu? Que pega ele desprevenido, que ele se transforma, se destransforma logo depois, o que comprova que seria um Goku aí muito cansado, quase sem energia, e por isso que ele não tava aguentando a luta, porque a Kefra já tava, entendeu, novinha e tal. Ela realmente não tava muito cansada, ela acabou de aparecer, ela acabou de se transformar. É aí que vem a parada, que eu achei bem mais pé no chão. Na minha suposição, Seria uma Kefra normal, Super Saiyajin Deus, aí igual, entendeu? Aí Super Saiyajin 2 é igual a Super Saiyajin Blue. O Kaioken 10 vezes, seria aí o Super Saiyajin 3, da Kefra. Nem chegou a isso, sabe? E eu acho bem interessante que não tenha chegado. Não estendeu tanto esse negócio de ela se transformar e tal. Ela tem um poder inacreditável. Eu acho que puxado lá, ali, daquilo. De Super Saiyajin Berserk, lendário, sabe? Que ela tem um poder infinito, entre aspas. Onde ela simplesmente sai botando poder, botando poder e tudo mais. E eu acho que por isso aí, que ela tem um pouquinho de vantagem. Onde ela vai lutando, ela vai lutando, e a energia vai crescendo aos poucos. Pelo menos, essa é a suposição aí, que eu tenho. Mas assim que o Goku se transforma em Super Saiyajin Blue, Kaioken, aumentado 10 vezes, acabou. Ela levou um soco, ela se lascou todinha, entendeu? E a diferença de poder foi realmente ditada aí. Ela não dá pra disputar com o Goku. E é porque é um Goku cansado, entendeu? Lascado. Que ele não consegue nem aguentar e suportar o Kaioken aumentado 10 vezes. Você tem que colocar isso no patamar, sabe? Então, por causa disso, eu achei o episódio bastante interessante, porque deixou as coisas um pouco mais pé no chão. Eu acho que até meio que esclareceu certas coisas que certos fãs estavam meio putos, porque ela parecia muito forte, ela tá poderosa demais e tal. E aqui, diminuiu um pouquinho a bola da Kéfera e aumentou o Goku. Mas, no final, o Goku usou o instinto superior ali, destravou na hora e nessa hora, cara, não dá. Eu não sei realmente como funciona o multiplicador, a questão de poder de um Goku instinto superior, mas podemos colocar um pouquinho que seria, sei lá, ele aumenta a força, lógico, eu acho que ela tem que aumentar, mas a vantagem realmente do instinto superior é que o cara esquiva, entendeu? Ele esquiva e ele nem pensa e simplesmente esquiva. Essa é realmente a vantagem, não leva porrada. É aí que tá, entendeu? Que parece que o Goku, ele não recebe um boost tão grande, mas a vantagem dele seria que ele esquiva de tudo. Essa realmente seria a super vantagem aí do instinto superior, mas realmente pra gente ter uma coisa maior aí, tem que sair os guias e tal, pra gente ter uma classificação melhor sobre esse quesito, ou até entrevistas e tal, porque realmente tá bem ambíguo o que o instinto superior é. O episódio como um todo tem uma animação muito legal, a luta bem interessante, a trilha sonora ali quando pega a Keflau versus o Goku, ficou bem legal e tal. Clarificando, no episódio mesmo diz, é um Goku bem cansado, o cara não consegue nem ficar Super Saiyajin Blue com o Kaioken, ele tá meio todo lascado e tudo mais, ficar da luz com o Jiren, e o instinto superior meio que destravou de novo, pra ver o um cansado e lascado ele tava, sabe? Porque o instinto superior ele meio que ativou sozinho, assim quando ele lutou contra o Jiren, sabe? Foi um negócio de esse é um poder oculto, então enfatiza a parte de ele tá super cansado e lascado e tal. Foi um episódio bastante interessante, cara, eu gostei. E pois é, cara, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio de Dragon Ball Super, se você gostou aí da comparação da Kephala versus o Goku, entendeu? Como foi feito, se você ficou satisfeito agora que o Goku, pelo, tá comprovado, entendeu? O Goku realmente cansado, Super Saiyajin Blue aumentado 10 vezes, acabou. Ele simplesmente é muito mais forte que a Kephala e tal, então, bem legal aí da Toei e do Toriyama por ter classificado isso daí, porque se fosse do meu jeito, eu acho que muita gente ia ficar muito puta, entendeu? Tipo, ah meu Deus, ela é forte demais, o que realmente já muitas pessoas, principalmente na gringa, não tanto assim no BR, mas na gringa, o pessoal tá puta, velho, tipo, muito. Pois é, se inscreva no canal e tem um site que eu tiver a seguir aqui na descrição desse vídeo. Kala, 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 Tchau, tchau.